Salve, Souza. Meus dois times do coração jogando hoje. Real Madrid saiu vitorioso. Se Deus quiser, meu Coringão vai sair também. Tamo junto. Manda aquele salve. Salve, meu mano. É nóis, caralho. É pior que o meu Flu jogou hoje. Aquele salve te queimou uma muita pica. Boa, moleque. Boa, moleque. Tô dando minha receita aqui pela primeira vez, agora. Chate. Ah, mano, ele vai vir mim, Souza. Aparece pra ele aí, cara. Mano, o que é que a gente tem? Não apareceu vitorio exausto. Tanca pra mim! Não dá, tô com o gancho. Não tô aí, eu não tô aí. Não, vocês estão trolando. Tá acabando, eu não sei. Ah, velho. Mano, quem que trolpou a cheque? Também não sei. Nossa, estou nem certinho, mano. Arrisquei o tempo aqui, deu bom. Que susto, achei que ele tinha quebrado, velho. Achou errado, otário. Vou fazer um play-reverse com essa build aí, velho. Voltei. Vou usar o seu barulho de gritar igual dois, velho. Quebrei uma corrente pra tu. Vai, 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 vai. Eita, porra. Meu Deus! Poxa, cadê meu frango? Você fude esses banheiros também. Bora pro Quinteré. Hã? Meu Deus do céu, mano. Mano, na moral, puta que par... Calou não, mano. O rasteiro salva, o rasteiro salva. Vou fazer um gerador aqui. Será que ele rosto isso aqui? Vou fazer um geradorzinho pique aqui, longe pra caralho. Só aperta W e mais nada. Só aperta W e mais nada, mais nada. Não precisa fazer mais nada antes de apertar W. Não tô gritando. Ah, não, Lila. Não, não, mas aqui era difícil. Aqui você teria que ter parado de apertar W, mas é impossível. Deu bom, deu bom, deu bom. Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele. Se os geradores estiverem fechados, não adianta nada. Porra, dei de cara com o Killian. Vai tomar no cu, mano. É sério isso? Porra. Mano, qual que é a chance, cara? Deu de cara com o Killian, mano. Não, cara. Demora a mijar porque eu tenho que lavar meu pau na pita. Eita, deu até erro. Não toma, mano. Você tá fudindo, meu parceiro. Deite bag pra ela ficar meio puta e desestabilizar. Eu sigo nadando, eu sigo nadando e sigo goçando. Não! Ai, ai, velho. Caralho, quanto tempo eu não faço essa merda, mano. É, pô. Que aí bota um background, um blast twist. Ele chutou meu gen e tá sem raiz de terror. Voltou em vocês no gancho sem raiz de terror. Meu Deus. O cara tava paradinho, velho. Ah, moleque, sai da frente, capeta. Caralho, moleque, filha da puta do caralho. Puta que pariu, mano. Que bicho chato. Vou morrer pra essa porra. Cadê o demônio? O que é um pontinho vermelho pulando de galho em galho? Não sei. Ah, é um morango tango. Ha, 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 ha. Ah, morri, mano. Não tem por onde eu ir, velho. Nossa. Acho que eu vou deixar dropado. Morre. Trolei pra caralho aqui. Muito ruim. Nossa. Meu Deus. Meu Deus. Dá tempo, dá tempo, dá tempo. Vem, Lila, vem, Lila, vem, Lila, vem, Lila. Alguém tomou hit e outro cura. Deixa eu dar uma seringada. Deixa eu dar, peraí. Nossa, vai, 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 Eto, vai, Eto. Ah, mano, não. Não, bobra, vai embora agora, vai embora. Puta que pariu. Puta que pariu, mano. Cara, acho que eu tô me travando, cara. Se eu travar a Lila aqui assim, né? Vai tomar no seu cu. Vai se foder, tá? Nossa, vai se foder. Que filho da puta. Filho de uma puta. Mano, o que ele fez? Ele me travou, ele me travou. Mano, ele deve estar chorando, ele deve estar chorando de Lila. Que o Souza, o Souza não conte comigo, eu conheço. Pode vir fãzinho dele e falar que eu sou ruim, que eu sou a porra toda. Quem que é esse killer? Nem sei, velho. Não tenho nenhuma informação. É, agora já era. Se ele tinha uma chance, agora não tem mais. Agora eu faço ela bater nela? Dead Hard. Bom, bora. Caralho, bode. Dead Hard, filho. Agora fodeu. Nossa, Nurse. Na moral, velho. Tu vai ter que desinstalar. Primeira vez que eu vejo um walk ser útil. Ah, eu vou cair aqui. Primeira vez que eu vejo um walk ser útil na minha vida, mano. Nossa Senhora, velho. Ah, agora eu tenho o background de volta. Eu vou levantar ele agora. Susto. Não, não, não. Não today para Rachel. Não today para quem? Ai! Não. Ô, 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 menina, garoto, me trollou, velho. A mina me distraiu, cara. Eu não salvei o cara, velho. Tomei um su... Volta o cão, arrependido. Meu Deus. Eu vou tirar as perks mesmo, porque ele está jogando com esse aqui. Ele é de merda. Vamos tirar a dom. Vamos tirar a perk. Vamos tirar isso aqui. Eu vou pôr isso aqui. Aí esse eu tenho esse. Aí esse aqui, o que é do Borne. Pss, pss, pss. Nossa! Começou, velho. Começou. Caralho, não setou uma camerazinha para o pai? Por que você trocou a minha build, velho? Porra, sabe? Mano, quando eu saio, eu ia falar assim, Lilo, o chat vai pedir para você trocar a minha build. Não faz isso. Eu não fiz isso, não. Ah, você não fez isso, não. Boa, tá aqui, pariu. Vai, 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 vai. Vai, vai, pula, 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 pula. Tá com o peru no ouvido, desgraçado do caralho. Não é que calvo de merda? Vamos ver se ela chega. Não, não chega. Se ela abrir, tá bom. Nossa, boa, boa. Agora abre. Agora dá a volta. É, não tem como eu tancar com o DH muito arriscado. Ih, sai da parede. Nia! Nia! Maria, me joga uma beijoca. Não. Ui, caralho. Mas tá bom, foi uma boa partida. Já que o carinho tem a treina, vai. Meu Deus do céu. Eu tô com roupa. Eu tô amassada. Amassada. Meu Deus do céu. Sustinho. Meu Deus do céu. Pulei, toma. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que porra foi essa? Eu tô de boa. Não cai aqui, não. Acabou a live? Acabou, mano. Saideirinha já. Valeu aí, família. It's been a while since I could hold my head up high. Now I know I couldn't take it anymore. Cause I feeling that I'm lost. Cause I trying to get over you. Brincadeira, família. Era eu cantando. Eu não botei a música, não. Era eu cantando. É brincadeira. Eu não botei a música, não. Eu não botei a música, 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 não botei a música. Obrigado.